O Complexo Desportivo de Vila Pouca da Guiar é oficialmente o novo centro de estágios do Grupo Desportivo de Chaves. O protocolo foi assinado esta quinta-feira na presença do Autarca Guiarense, do Presidente da Direção e Sada do Clube. O protocolo vai durar durante esta temporada. Passa pela disponibilização de todas as instalações, quer na parte dos balneários, quer no espaço em que nos encontramos. Também os relevados, sendo que preferencialmente o relevado baixo, porque é o que tem relva natural. Depois, muito provavelmente, o Complexo também poderá ser utilizado pelos escalões jovens do Desportivo de Chaves, nomeadamente pela equipa de juvenis, que também subiu ao escalão nacional. Quando assinamos o protocolo, o Grupo Desportivo de Chaves no futebol é o clube de referência de Trás-os-Montes e muito especial do Alto Amaga. E por isso, todas as câmaras do Alto Amaga têm uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, de apoiar e depois também de receber, no âmbito do retorno que resulta passar a sua economia, deste território, as valências que o Grupo Desportivo de Chaves e a participação numa primeira divisão nacional permitem. A escolha do Complexo Desportivo de Vila Pouca da Guiar prendeu-se pelo facto do campo sintético do estádio Engenheiro Branco Teixeira em Chaves não ter as dimensões exigidas pela Liga Portuguesa de Futebol. Os encargos pela utilização vão ser partilhados pela Câmara Local e pelo clube. A equipa de Jorge Simão treina agora a cerca de 42 km da sua casa, mas com todas as condições para que os valentes transmontanos consigam manter-se na primeira divisão.